E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSul HD. Todo dia vai ter vídeo novo aqui reagindo a várias batalhas junto com vocês. Todo dia vídeo novo reagindo a várias batalhas. Então, é o seguinte, bora lá reagir, porque eu já tô fazendo hora demais, né? Bora, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like, bora! Cê matou o meu irmão, me prepara que hoje é noite de cobrança. Então calma, que eu já rimo, nem que eu gingo, eu te mato. Tubarão, na sessão, ele não rime, é um artefato. Mas agora não veio do gueto, tá ligado que o brejo se espanca? Porque hoje eu sou tubarão preto, porque eu não ligo pra brancas. Não liga pra brancas, mas num papo reto. De um lado, um artefato, de outro, um arquiteto. Porque o talento você não tem, na batalha só fala o que convém. Você falou que é noite de cobrança, mas não devo nada pra ninguém. Então não vai ser você que vai quebrar, mas você sabe que eu não me frustro. A todo custo, você não pode cobrar algo que foi justo. Eu escrevi metáforas de um gold, porque eu faço o fabulado de hoje. Você falou que é espadachim, e eu sou o Zabu Samomoshi. É você, Zabu Samomoshi, só que rimando você tá quebrado. Enquanto o meu som é alto, Zabu Samo você é monchiado. Tá ligado o que eu tô fazendo, e meu bom é o aconselho. Zabu Samomoshi, eu sou o cara da neva, amigo dele. Se olha no espelho, eu me olho no espelho. Até a coisa fica séria, e de tanto olhar no espelho, o reflexo virou matéria. E agora tu pede pra mim, adianta eu falar pros senhores. Passou quando o meu quarto tava cheio de espelho, tinha um quarto cheio de vencedores. Um quarto cheio de vencedores, só que rimando já se retire. Se você ganhar a batalha, premiação, kit, dá ele pro Amiri. Tá ligado, camarada, que minha rima agora é dialeta. Ele ganha com a rima do Amiri. Te acertei porque a mira tá certa. Ele falou que a mira tá certa, só que você tá de brincadeira. Eu ganho com a rima da Amiri, já que você ganhou a sua, usando a minha vida inteira. Então estamos quites, mas agora cê sabe, não vai ter luxúria. Eu já perdi muitas batalhas, então hoje vai ser o meu dia de injúria. Sem maldade, hoje na atividade, nego cê vai se fuder. Porque o Breno já que veio rima, e eu não vim manda clichê. Ele falou que eu mando as rima dele, sem maldade vai se fuder. Se eu mandasse as rima que você manda, eu ia estar na mesma merda que você. Rapaziada, estejam atentos. É pena nada financeira e em reconhecimento. Eu posso manter tanto dinheiro, seguidores e views. Mas pergunta pros MC quem é um dos melhores do Brasil. Pionia, o barro rimando no Ana Rosa. Nas pétalas das flores eu escrevi minhas rosas. Guerreiro no jardim ou jardineiro numa guerra? Sementes e homens eu amo cavar na minha terra. Mas sua terra não tá fértil. Você não pôs a ficha, então apareceu incértil. Que no fim das contas, cê fala até das pétalas. Mas suas flores morreu, você trocou elas por cédulas. Eu não coloquei rimas balas, eu coloquei projétil. Eu não coloquei uma ficha, então apareceu incértil. Olha que rima linda nessa batida. Você nunca bota a vida, acho que você é humano infértil. Não, eu sou fértil. Você colocou um projeto. Eu sou o projeto perfeito do rimador. Eu sou o arquétipo. Afinal das contas, é bom pra rimar. Eu sou bom pra você tentar, mas impossível copiar. E olha que lindo o projeto da minha família. Um arquétipo contra um arquétipo. Errei minha rima, tá firmão? Nós segue, nós trava. Nós se levanta. Nós não comeu almoço, mas guarda a fome pra janta. A fome pra janta se cessa no café da manhã. Eu posso falar da família e dos fãs. Falhou a travada do projeto. Isso faz parte. É que é como eu disse no outro round. Impossível replicar arte. É impossível replicar arte. Impossível replicar. O que eu faço com os meus erros, meus acertos do IA. Então não importa quem vai segurar o microfone. Inteligência artificial é perfeita, mas tem fome. Esse que é o problema, é impossível replicar. Minha imagem limpa, cê não replica nem lá no rétrica. E é claro que a rima eu vou arrancar grito. Falei de rétrica porque hoje eu vim rimar sem filtro. Então é isso. Fechamos. Pela vitória dos meus adrigantes em fritões. Realmente eu já sou o Blade. Para dar um pira no pescoço. Mas isso não vai ser o fato. Não você sabe que eu vou te fazer. Meu play, eu vou fazer com você. O que o Bande fez com o JP. O que o Bande fez no topo é negro. Sabe que agora quem tá rimando são logo uns bolos de preto. Tá ligado? Esse aí que se espere. Botei no mistério. Ai, nego. Ai, nego. Não, eu já toé o caminho. Não, nego. Manda, rima, patinho. Nego, você tá ligado? Tô de All Black porque eu tô na sua frente. Sabe por que eu já tô de All Black? Que a morte virou. Prevote literalmente. Prevote literalmente. Na verdade, meu parceiro, você tá ligado aqui. Eu concordo. É verdade tudo aquilo que eu tô fazendo. É pra ele levar meu sonho. Não, tô pareando todo o sol. E vocês sabem que ficam equipe. Não tem como vocês ganharem de nós. Porque os pretos não vêm. Mas é vice. Eu vou ser grande. Eu voto daqui. De modo? Ah, ah. Ele falou que eu sou bem grande. Só o bichete eu tô no sistema. É o JP que vem de preto quebrando essa algema. Você falou que eu sou bem grande. Eu vivo em gangrena. Comecei na poupa de lixo. Hoje eu tô na arena. É. Ele perguntou o que eu ganhei sem ele, nego. Eu te respondo agora. Nas ruas ganhei respeito. Ganhei Ragnarok. O estado alto tá com respeito. Ou você é hater. Ou é fã incubado do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Não importa que eu tô nessa briga. Ele falou que eu ganhei no punch. Mas isso me causou fadiga. Aprenda. E agora eu tô pronto pra briga. O otário tava apresentando. E esse merda nem tá nessa liga. Eu não sei. Ok, ok. Ok, 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 ok. Ele não tá rimando na liga. Tem que apresentar. Por isso que é um chacota. Tem que ver o neguinho de barulho rimando lá como se fosse sabota. Ele apresenta, não rima. Senta na cadeira e anota. E ainda tem que engolir o ego falando mais uma jota. A era do gelo nós estamos vivendo. Porque eu vejo o mundo girando tão rápido. E tudo a minha volta está derretendo. Mas se eu não amassi o que faço. Minha vida tava sem sentido. É porque nessa era do gelo. Deixa esses corações aquecidos. Ele falou que eu nasci pequeno. Mas foi um pequeno milagre. Vivo desde pequeno. Me acharam esquilo até ver os meus dentes. E sabe, como sabe, você sabe. Porque pra mim você é um cuzão. Como sabe, sabe de luz. Eu tenho a força aqui na minha mão. Davi, eu já fui pequeno quando curtava o Nike. Davi, eu já fui pequeno. Internet nunca me deu like. Davi, era muito pequeno quando eu era um big. Não era big hype. Davi, eu era pequeno. Hoje eu sou tão grande que eu sou big Mike. Que ele é big Mike. Então, big plateia. Mas me importa, se é Mike a capela. Big Mike passa, big teia. E é como o mano JP. Hoje eu tô conto pra briga. Esses dois vão parar na sua barriga. Eu sou pequeno. Você me entende, Liu? Tive na batalha, tá na casa. Quem me embrasa, nego? Volta pra sua dor, você não é condona. Apenas de maior privada, de maquia elevada. Tipo o Fábio Braza. Bateu de ouvir pra quebrar sua nasa. Vai sair com náusea. Fala pra gente, tá hoje. Só que agora sua casa cai. Você é o Luke Skywalker. O cara te virou pra você e falou, sou seu pai. Kim, você não tá foda com essa barra. Eu não poderia perguntar se você me entende. Porque eu percebi que você é uma seneniga. Teimaram tudo, tudo derretendo. Tudo derretendo, porque tomou uma bala. Entrei na rave, ele tava tudo derretendo. Porque eles tomaram uma bala. Meu irmão, isso aqui. Meu irmão, esse cara. Não foi sujeito ruim. Na batalha, você dá bala. Você toma bala, não é que deixa a brisa. Aqui sai do microfone. Pum, pum. Tá ligado? Pum, pum. Não ligado? Fica-lu. A boca de quem falou que quase eu vou sofrer. Fica-lui, sou o Luke Skywalker. Você tá ligado, mano? Eu fiz uma banca. Pelos. Nós temos ontem. Combraram o ingresso. Vão dar rimeira nessa praça pública. Ele falou que ele me arrimou muito com o Sid. Ele gozou com o teu bala. Dos outros moleque. Vou te matar aí na sua lápide. Vou escrever. E que não seja ouvido do mundo Responde pra mim, essa foi decorada ou não Eu vou repetir o que eu falei no copo reto O que eu ganhei travando, cê nunca ganhou falando certo Só repetindo a rima, só que acabou Porque falta disciplina Igual contra o Black Panther, esse demente Porque você trava quando tem o Black Power em nossa frente Eu não travo não, igual contra o Black Panther eu fui campeão Fala sério, cê acha que eu vou sair da bad? Nunca teme o Black Panther quem tem os seus próprios dreads Mas você é um animal, eu vou deixar no lock igual dread natural Igual o Black Panther, ele é irreduzível Eu vou descer do pa... Ah, pra encontrar seu nível? Poxa fraca, sou super homem invencível Eu já estive na plateia, aqui onde eu encontrei meu nível Não subisível, virei o invencível E quando subi no palco eu virei o Senhor Incrível Virou o Senhor Incrível Só que nessa rima ele foi horrível Sabe por que cê é sem direita? Senhor Incrível tem Zezé Você virou Zaza na minha seda Fala, faz muito barulho Você é do Black No beco não me beca e nem me acha Hoje você vai apanhar para um neguinho de cacho Sabe por que que eu não me rebaixo? A batalha da noite é sopa Rafa, sua arma é garfo A arma dele é garfo Mas dele não convém Porque nego é o naufrá de fogo Mas não vai além Até porque falei de sopa Só que nessa vou explicar Não sou a mosca na sua sopa Só que vim só pra espancar Eu vou matar, vou matar Com o microfone Esse cara bem só que era bom E sujeito homem Mano, a tartaruga aqui Te matou, tem nome Eu vou matar esses dois Depois pizza, pepperoni Pizza, pepperoni É moca, baço Fazer MC que eu vou cortar em outro pedaço Aê, postei do drip nesse lock Mirou no dread de fogo E acertou na dread hot Aê, aí ficou feio Por isso pra esses dois Eu só mando o dedo do meio Sabe por que que você é um baroca? Vê a minha srima no X-Video Eu pedo pra ver se você se encontra fraco Ô, 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 ô Cô. Eu na quente mor probe Ai carame como é fraque É co-zó Meu trabalho é Minha rima é Minha missao Eu sou bad hat Acho que não A minha rima cê conhece na palma da rupa olur Aya, ya ah Ya ah Ya ah Ya ah vivid poderia pra vocês Sempartilharia Olha pra esse cara, parece pai de família Tem ruga e tem espinha E desse jeito viciado em pornografia Pra mim você é fake Fala sobre a sopa, você não é moço, eu gravo um take Eu tomei sopa de letrinha e não sou fake Goli sopa de letrinha e vomitei uma mixtape Vomitei uma mixtape, eu sou de acordo Por isso que eu mato vocês no octódromo Hoje eu que te gasto, moleque Você tem cacho, é pra armar seu black É pra armar seu black, mas esse é o motivo Isso é uma receita, é no modo imperativo Ele veio de gaifo, vai se fuder Deixou o seu parceiro armado e ele vai matar você Essa é a soma errada Essa é a soma errada Então não conto que calada E engraçado que o favorito na minha frente treme Hoje eu tornei tudo e você é nada Eu não sou dessa região, nem nasci aqui Pelo contrário, seu cuzão, eu morri aqui Ano passado é seletivo, eu ganhei aqui E eu classifiquei pro estadual, foi lá e junte aí Não foi aqui, foi muito longe da minha casa Por isso que você pede, eu tô na elegância Você disse que você usa buzá A sua neva oculta quando você se esconde na sua arrogância Na sua própria prepotência Por isso que eu mostro que minha rima é muito linda Sabe pra Belinda? Ele disse que a corrida era maluca Se fuder o que eu sou mais ainda Porque eu não sou o pera não Meu mano, você sabe que aqui eu não sou débil Tô rimando como se eu tivesse um martelo Você sabe que aqui você vira prego Como se eu tivesse um chapéu mágico Mano é trágico, por isso que aqui eu trago amores Você disse que você me lembra pro interior Vai deixando o like, se inscrevendo no canal, rapazé Vai deixando o like, se inscrevendo no canal Ativando o sininho e deixando os comentários que tá achando o vídeo Você tá ligado que essa porra é desempenho Por isso que agora eu te mostro o que eu desejo Todo dia vídeo novo aqui no canal Rimos Fala HD Tudo legendado, hein? Só bora, deixa o like E mais em 3, 2, 1 Você disse que eu sou dinossauro Eu sou uma fera dócil Você sabe que nós é amigo Mas nós não é sócio É como um dinossauro Você vê um fóssil Pois quando eu morrer Geral vai ter que estudar meus ossos Pra entender como que eu pensava Pra entender o que o J pensava Que a multidão não viu Sou dinossauro, não Eu sou um dragão No futuro eles falam O cara que cuspe fogo Ele existiu? Ele existiu? Ele morou no Brasil? Não, não Ele é o cara que o Apolo extinguiu Porque é como treinar o seu dragão com o oponente Você ficou banguela Olho por olho Dente por dente Porra! É desse jeito que eu faço Pra dinossauro Só pra um vai ter um espaço Por isso eu acabo com essa praga Dinossauro eu tô tirando o sarro De MC que cola só quando vale vaga Não vale vaga Daqui eu vou ser residente Pela minha quebrada Namorada e parente Olho por olho Dente por dente Se falta olho Eu enxergo a alma Se falta dente Eu mastigo a gente Você mastiga a gente? Eu não entendi Meu mano Sabe que cê é no oponente Por isso que cê tirou essa do estojo Mastiga Mas depois você vomita Que o flow do Apolo Tá um cojo É um nojo Não é um nojo sim Se esse flow do Apolo É um nojo Meu mano Eu sou Dramin Eu mastigo a gente E mato o MC Agente do FBI Polícia aqui Polícia aqui Polícia aqui Polícia aqui você perdeu No momento você sabe Que cê se comprometeu É MIP Por isso que eu te executo Realmente cê morreu Homens de preto Eu tô de luto Homens de preto eu tô de luto Mas você não repele Por todo instituto Ou no IML Pelo CROI Pelo Basque Também pela Marielle Eu sou homem de preto Até na cor da minha feira Mas eu sou homem de preto Aí 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 3 2 É E eu também Tô pelo gueto Tô pelo povo preto A luta A causa O lugar de fala Eu respeito Mas a recusão Apolo Deu trabalho O melhor MC do ano É japonês É amarelo E rima Pra caralho Peito aqui é mútuo Eu sei de toda a sua caminhada Mas calma porque eu vim te dar uma aula de rima que é improvisada Hoje acorde Conheci você Manu pelas rimas lá do Discord Só que igual quando você rimava antigamente a cara tá desligada Então liga o microfone Só que é a minha vez de rimar Se você liga vai fazer as dobras Já que eu te dobro no meio Mas eu não sou uma cobra Eu não tô rastejando mais Eu faço um bom versado Se eu tô rastejando Depois vou voar É só pra salvar o gosto do solo sagrado Já você só sabe o gosto da sola do meu pé Calma que eu sou verdadeiro Fazendo mais grana Que os cara que não tem grana E só falar de dinheiro Mas o que adianta você correr Se eu vi o quanto que cê tava leito Eu nunca perdi por mim Até porque eu te ensino sim o que é conceito Onde que eu te cortei Você que falou Do começo da caminhada Me viu correndo Viu a minha estrada Cusão só bateu palma na minha chegada Ainda eu tava na fachada Eu vi você pagando de Bolt Muitos estão pagando de Bolt Quando tem três no Bolt Então nunca erre Você sabe Tipo um sabe De luz Eu nunca tenho medo Da iluminação Já que a escuridão seduz Sei o quanto que eu posso ser Você que não acredita em você Se não soube puxar o grito do ataque Como que eu posso responder? Mata esse cara no drill Isso é tiro de fuzil Minha função Aqui na improvisação Eu não sei se você ouviu Mas eu não sei se eu vou matar Ou se eu tô aqui pra Ressuscitar Eu não sei se vai me ouvir Eu não sei se você vai me louvar Mas minha função não é fazer você crer Em coisas que você não quer crer Minha função não é fazer ver Coisas que você não quer mais ver A minha função é fazer meu ataque Isso não depende de você A diferença é quando você insiste na sua mente Você quer ganhar ou perder? Eu quero cumprir a minha função Que é fazer guima de improvisação Ou consequentemente a função do meu trabalho É deixar sua mente no chão Pois consequências são a consequência do meu trabalho Entendeu irmão? Agora você tem espaço de voz Então deposite o seu coração Nada com nada com nada com nada Pensando que esse nada vira tudo Eu trouxe uma merda com merda com merda Pensando que nessa mente vira tubo Mas cuidado são dados E os dados que foram ao lado Só viraram ao cubo Mas não Eu trouxe uma rima sozinha E virou um tumulto no meio E a mente de todo mundo Que tá achando que o Jota tá tendo até um freio Mas não porque eu não tiro o pé da embreagem Eu só parto no meio No meio de todo mundo Como uma moto Eu tô razando o trânsito Transitando na sua mente Se você não conhece essa lei do avanço Olha no meu olho quando eu tô rimando Porque você olha só pra baixo Você não é o cara da alma Eu também sou Então é sem esculacho Você só disse sobre função Minha função, mano, é tá na rua Você é lateral, eu é o primeiro volante Minha função é cobrir a sua Magrão, eu passo a visão Como se eu fosse um avião caça Você perdeu a chance de ganhar maçã Mas não vai se livrar de uma passa Porque a rima passa que nem bala Ela dispara na sua cara Quero ver se seu 38 é enferrujado Se ele ainda dispara Ele ainda dispara E agora vai sobrar somente a carcaça O seu flow de uma passa Pra mim é igual no natal No arroz, não tem graça E aí? Faz um favor, meu parceiro Você não caça Você é o caçado E o caçador tá bem preparado E tá bem armado Muito engraçado A uva passa No fim de ano No arroz, não tem graça Mas explica por que É que todo ano ela tá na sua casa Essa rima é muito pesada Por isso eu sou mais inteligente Minha rima sim Ela não tem graça Mas todo ano ela tá na sua mente Ela nunca tá na minha casa Porque ainda não tive o natal na ceia Mas meu parceiro Quando eu tiver Com certeza vai ter uma casa cheia Vai ter a uva passa sim Porque o bagulho vai ser uma tradição Mas o que muda todo o paradigma É o tá chefão E que patrão E graças a Deus Ano passado eu tive uma ceia Porque eu consegui O FMS e a premiação da aldeia Então hoje eu tenho essa ceia Mas não tem santa ceia Pois a ceia no rap Nós já percebemos Que a situação tá feia A ceia no rap Deve tá bem feia Mas mano eu já não me envolvo Meu parceiro Tudo que eu ganhei com o rap Com os meus eu sempre devolvo Por isso mesmo Tá ligado mano Que eu não tenho dó Derramo o suor Eu ainda não tive a ceia Mas ano passado eu dei uma pra minha vó Rap Uma pra sua vó Eu não vou dar uma pro meu vó Porque eu não conheci Então eu dou pra quem sobrou Só pra minha subinha Que não é a sobra Só pra minha mina A dor pra minha sogra E se você quiser magrão Eu tenho uma rima E te mando de dobra Porque a rima te cobra Meu parceiro agora Você sabe que não vai sobrar A manobra E pra você que ficou como coja Por isso mesmo Você desdobra Você só falou muito aí Pareceu a língua de sogra Vai deixando o like E se inscrevendo aqui no canal Rapaziada Todo dia me de novo aqui no canal E meus loucos Só bora Demorou Três Dois 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 De perspectiva Para novos Moleque Até porque você falou De penta e até de peitar Mas aí no time que eu jogo Eu não vou te convocar Até porque parceiro Você tá perdido Tá fudido O tempo passou E seus ossos Ficaram contundidos Era inspiração Na verdade Respiração Porque hoje na batalha Você sabe que eu tô na ação Eu vou batendo Jacal de sua cruzação Eu falei de respiração Hoje eu te corto E você volta sem pulmão Até porque eu vou chegando Para seu escancarro Você sabe que eu atropelo Como se eu estivesse de carro Na verdade eu vou atacar O seu pulmão É um efeito É banal Mas eu nem sou um cigarro Então você espera Que eu vou chegando Essa que é a prosa Sabe que eu vou te batendo E hoje eu tô na na rosa Então você sabe que eu tô no caminho A nana rosa Se fudeu Minha rosa é cara E ela possui espinho Quero ver Cê me furar agora Por isso eu vou mostrando Te bato Eu te bato Hoje eu sou rude Olha aquele engraçado Te batendo Ana rosa Isso daqui vai ser Um replayzinho da juventude Cê falou de rosa Da minha frente desaparece Puta Pode plantar Essa semente Aprendi que Prata de prática Não cresce É desse jeito Camarada Por isso que agora Eu vou te matar Você veio falando Que cê é titular A tal quebra sua perna Eu quero ver você jogar É daquele jeito Que agora eu te mato Mano Por isso que eu sigo Sem caô Cê não é titular Você se titulou Por isso cuzão Agora o Guinho te cobrou Porque minha rima É a lança do meu miolo E hoje eu vim fazer A minha fatia do bolo Ele vem falar Que seu freestyle é concreto Olha a cara do playboy Que nunca carregou o tijolo E aí falando Mas eu já te piso É daquela forma Que eu te finalizo Hoje eu concretizo Meu objetivo Dessa batalha Impossível de cê sair vivo Até porque você falou Que é jogador Na minha percepção Você tá de brincadeira Pode ter um chutão A meião e a caneleira Se o senhor vai passar O senhor vai pagar A sua peneira Eu adoro esse clima leve Esse clima calmo Mas eu não esqueço A minha função Em cima do palco Eu vou te matar Com meu verso O poder do universo Reclamam de ausência De ataque Como lido o excesso Responde Se esconde Eu não tô com meu bonde Pai eu ando sozinho Por isso eu trouxe a country Quando eu fizer minha rima Cê vai contar 10, 11 Mas cê vai perceber Que eu andava com 12 Ou seja Na minha santa ceia Tinha um Ele me traiu Isso pai Não é tão comum Mas eu entendi Que é isso A vida é desperdício Às vezes Bata e morre Sacrifícios Oh mano Você é foda Eu sei E sempre chega Manda freestyle na roda Por isso a gente chega E sempre te encosta Pra excesso de ataque Eu tenho excesso de resposta Entende? Isso daqui que é freestyle Mas sabe Que agora eu chego na punchline Não se compare a Jesus Cê sabe é poesia Pois hoje eu te mato E não volta No terceiro dia Entende? Mas jamais vou te crucificar Por seus atos Pois eu Nunca vou atar Atrás de um computador Apontando seus erros Pois eu erro E por isso mano Cê sabe que eu chego Logo desempenho Pois Eu sei Que a gente só faz E por isso né mano Agora aqui jaz Porque o Tavim Chega e rima bem alegre Pois nós dois somos humanos Mas cê vira comida Pra verme F reputation Vá na roda para Guau Em cima do beat No teclare Oh Se eu provo que você se fode Realmente Você é meu parceiro É a amiga Com a satisfação Eu batalhei com o Lufi, batalhei com o Backpacker, Samuel e você não Hoje eu termino de doutrina, nova geração, sem tempo Se calhar o que é da hora, você tá ligado, agora que cê vai Se cê vai fora, eu não sei, não sei, não sei, não sei Se você tá ligado, agora é um novo, ele vem assim, eu tô sereno Nova geração, sentindo o gosto do próprio velho Sentindo o gosto do próprio veneno, você é um cuzão De onde eu vim, encaixar é obrigação, era vermelho de novo E agora cê é um demente, hoje eu te matei, o chão tá vermelho pra sempre Ei, falta de falar que é sobre o drop, eu te desfiguro igualzinho o photoshop Falou que dominova, se quer paz, eu quero em dobro, se quer rir, mas eu já tenho E corta em mim, dentro do meu poço, então, deixa eu ter um demente, você não bate Perda de resposta, lixo de ataque, por lixo de ataque Então eu sou o carrinho, pode me dar de avassoura que eu tô tirando daqui O que você falou, eu não sei se é quatro ou dois vezes, mas nessa levada é mesmo que eu vou Então vocês têm uma semelhança, por isso que eu não te ouço O maior campeão da aldeia e o filho dele tá dentro do bolso Não tô dentro do bolso, cê sabe que hoje rimbar cê não porta Não tô dentro do bolso, quinhentos conto, no bolso tá uma nota Só que calma, poxa, hoje eu já faço um improvisado É sério mesmo, você tava com o teu vim do bolso e se fudeu Acho que ele tava furado Ele não tava furado, mas eu te tirei porque você é um jé Tava no bolso, depois cê saiu, pra separar na sola do meu pé Por isso mesmo que cê tá fudido, entende? Que cê não é fonte, vocês gritaram pra isso E mal clichê, geração só de suporte MC de suporte, só que eu sou sagaz Eu sou MC de suporte, pra mim você é um bode MC de suporte, ninguém te suporta mais R, Mac, G, que cê quer? O verso com o para, tô debaixo do seu pé Meu caixa vai na sua cara É verso clichê Esse é o momento, minha mão vai na sua cara Sua cara entra pra dentro Por isso 3, 2, 1, rima Sinceramente cê tenta fazer Mas na verdade você não dá show Você tem que aprender que a rima é informação Ela não é apenas som Não é apenas som, só que hoje cê sai mudo Não é apenas som, mas calma que eu demonstro o conteúdo Verso clichê que cês querem? Hoje não verso com som Vai por minha cara pra dentro O maior campeão, então me chame de Johnny 3, 2, 1, rima Me chame de Johnny A Maria vai ter um paladar infantil Por isso mesmo que agora eu explico Que o rimu é por todo o Brasil Você é o Johnny? Então na rima não avança Fica com a cara pra dentro Tá apanhando pra uma criança Então você calma que esse que é o procedimento Cê sabe que cê não demonstrou talento Ela até falou do bagulho de criança E de colocar minha cara pra dentro Você é chegada do Samuel Relaxa, só que você é escroto É chegada do Samuel Eu vivei pra batalha com um delineado torto Eu só vou repetir rapidinho Que eu que faço o delineado do Samuel Faz barulho que tem Eu bato, sabe que eu mato Sabe que é fato Me matou no prato E tu se calma aqui Eu vou te bater no mano Você sabe que hoje aqui tá no sapato Eu sei Cê falou que é espetacular Só que hoje passa a mão de espetacular Eu sou limpo do Homem-Aranha Prefiro subir Maguire Porque eu sou original Então Cê fala que eu faço Sabe que hoje eu já chego Já passo na cara Até porque eu vou provando Mano Que a verdade Hoje aqui se calcara E então você sabe bem Que eu vou além Até porque hoje não pega rede Hoje você tá fodida Na batalha da perdida Você vira Homem-Aranha Que eu te tope na parede Não, você é um Pitagô na parede Até porque eu fumo a Mary Jane Ainda dou um bois Você vai entender Por que agora você não é Homem-Aranha Porque no seu gibe Eu te mato depois Se você te fala o fato De que eu passei proibição Você sabe que você vai à lona Mas já patalhou três dias Hoje é meu terceiro dia Eu ressuscito Entendeu como funciona? Hoje eu te mostro Que você é muito chato Tudo que você faz É fazer um favoritado E eu mostro Que você tá ultrapassado Você é um gibe Você é uma história E é por isso Que eu tô nesse microfone Me chamo de Mary Jane Eu não sou protagonista Mas a foto é Eu não esqueci meu nome Agora você morreu Tronda comigo Você sabe que você se fudeu Depois dessa batalha Você vai conversar com todos Ah Move 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 Você vai conversar com todos Você vai conversar com todos Você vai conversar com todos De que eu tenho comentário Você vai conversar com todos Você vai conversar com todos Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto